Com a aula magna ao vivo na TV aberta e na internet, a Prefeitura da Vitória de Santo Antão deu início nesta segunda-feira ao maior projeto educacional municipal da região, o Vitória Ensina em Casa. Uma estrutura foi montada especialmente para a gravação dos conteúdos, que serão transmitidos de segunda a sexta na TV Nova Nordeste, canal 18.3, rádios Vitória FM e Tabocas FM, além dos canais da TV e da Prefeitura na internet. Olha, de forma muito orgulhosa, a gente inicia aqui na cidade de Vitória de Santo Antão o projeto Centro de Mídias de Educação de Pernambuco, que visa levar a educação aos alunos da rede municipal de ensino aqui da cidade. Na ocasião, foram apresentados os horários das aulas, tutorial para a sintonização do canal e esclarecimento sobre todo o suporte que será ofertado para os alunos. Eu acho que ganha todo mundo, ganha a sociedade, ganha os professores, ganha todos os indivíduos que estão envolvidos nisso. E, acima de tudo, também ganha uma gente que eu acho que é importantíssima para esse ambiente que a gente se encontra hoje, que é a família. A Secretaria de Educação também vai dar continuidade à entrega dos livros e das atividades nas escolas e, assim, amplia o leque de possibilidades de acesso à educação no município, pensando também na segurança dos professores, funcionários e alunos devido à pandemia do novo coronavírus. Isso, para a gente, é apenas um plus, é apenas um algo mais, porque nós não estamos abrindo mão do livro didático, dos textos que são distribuídos, do trabalho de acompanhamento dos professores, porque o compromisso da formação, da educação das nossas crianças não é só da escola, todos nós sabemos, tem que haver uma parceria, uma cumplicidade entre a escola, os professores, gestores e os pais.